Música Ó gente, riúna com banheirada e senta em redor da televisão, sabe mais do que? Estamos principiando o programa Prosa e Talento E tá aqui com nós, hoje vieram tomar um café adoçado com rapadura com nós Tiveram esse tempo atrás, gostou do café adoçado com rapadura E vocês pediram eu, vocês estão aqui com nós É saimbá, é isso não é? Aí eu não me custou de falar, mas já aprendi sozinho Não é que demorou muito Ah, eu fiquei o dia inteirinho falando Vocês estiveram da outra vez, que pessoal gostou do estilo das músicas que vocês tocaram? É aquilo que nós estávamos bluseando, tem que tocar de tudo, tem que tocar um cadquim, né? E agora, vocês estavam falando até do CD que vocês estavam temperando já pra tocar Então eles já estão esbolando ele pra não encaixar as músicas que o pessoal gosta Estavam quase prontinho já Ah Estão prontinho nós vamos fazer Já estava, então, eu sei, agora, eu sei também no segmento, fazendo show, é show, é baile, como é que é show? Ah, o que pintar, o que aparece, a gente faz Hoje a gente faz mais barzinho, né? Evento pequeno, confraternizações, assim, do que é pra juntar uma banda pra fazer Hoje o custo é caro, o custo é caro, então tem que fazer com barzinho e é menos a gente pra repartir O dinheiro sobra mais dinheiro, né? É, acreditar, melhor lamer do que cuspir, né? Porque tá a vida, tá a vida E vai fazendo pra carinho E botando assim, sempre as músicas, o pessoal arpele, tem que ensaiar bastante, né? Porque o músico, o ator ensaia muito, a gente tem que estar ensaiando, sabe? Mas o músico ensaia muito mais Porque, é, a música é aquela, mas tem, às vezes pega um tom mais baixo, pega um tom mais alto, tem que pegar na altura, né, mesmo? Você tem que ficar ouvindo também, né? É Porque tem pra ouvir música sempre por dentro, o que tá acontecendo Sintonizado Sintonizado, vamos dizer assim, pra gente, né, poder tirar Agora a única coisa ruim é que você vai tocar em barzinho, o cara vai lá, faz uma contona Aí ele assiste, escuta as músicas, participa com a gente, canta junto Na hora de pagar o covér Ah, o covér eu não vou pagar E a primeira coisa que eles lêem é o músico, né? É o músico, né? É Você tá lá, cantor de rascaria, literalmente, né? Cantando pros outros comér... Sempre tem isso daí, né? Ah, é Aí eu não pedi músico, eu não pedi pelo que já, o músico tava lá, tá vendo? Verdade Sempre tem isso daí, né? Sempre tem Mas hoje vocês tocam muito sim pro covér, né? Ou tá tranquilo? Não, assim, geralmente você fecha já um cachê com o dono do bar Mas o covér ajuda o dono do bar a pagar, né? Só de cerveja e tal, bebida assim, não consegue pagar o músico, não Aí o pessoal, a primeira coisa que fala pra limar da conta, ou a conta alta Aí tem um tipo de covér É, os 10% do garçom É Quando ele sai do bar, tem a ver com o dono do bar Verdade Vocês não deixaram no meio desse telefone pessoal contratar vocês aí? Qual é que é o dele desse telefone? O e-mail, o inteiro, o site? Qual é que é? O telefone fixo é 35516594 E tá passando o aparelho do rodapé 3166 E eu devorei pra contratar É tudo, de tudo no cantiquim, né? O setanejo, o sambanejo Aí eu estou feliz Aí essas coisas, as meninas não ficam Fica aqui, a Solinete não dá o sossego A Solinete Olha o menino Aí aqui, ó A mais novinha A mais novinha é tiqueira, você só vê, né? Aí agora aqui é tudo, tá vendo? Aí, essa daqui tem um monte de uma coisa Fica diferente, né? Falei assim, elas não comem carne isso daqui? Não Mas nunca deu, não Se der um tinta é capaz de dar as pegando Mas... O que que é o sexo temperar pra nós? Vem ver o carro Vamos tocar I'm yours I'm yours Tá no tempero? Choféra pra nós No programa Fasa Itália Foi o teu amor que me deixou tão louco Ai, seus carinhos preciso de louco Vem que eu quero te beijar Vou te levar pro céu Nesse desespero estou ficando louco Arrumo sempre um jeito de esquecer um pouco Vem que eu quero te beijar Vem que eu quero te beijar Te amar, te amar Oh, linda Cuida de mim Só me faz E meu coração Entrego a ti Vem que eu quero te beijar Vem que eu quero te beijar I'm �ercicleta throat Lace D SL Cстро Vem que eu quero te beijar Vem que eu quero te натres Vem que eu quero te bitter �SI Amém. 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 Eu não adoro a chuanata, essa de arrancar o pica-pau do tocoちら, essa de ajeitadas ... sem o repertório eu não vou falar. Gostei do tipo das músicas que vocês temperaram aí. É os três que escolhe as músicas para cantar. Cada um tem um acordo. Começa a bater o violão, ouve, chega... Vamos tirar essa, vamos pegar essa... E vai chofeirando, né? Vai chofeirando. Deixa mais uma vez o endereço, o telefone pessoal, vai contratar vocês aí. Meu nome é 3551-6594. E o contato é minha irmã, amiga. Melhor irmã do Brasil. É, não, é, mas é... A câmera não pega, a empresária lá não pega, né? Vai, só chama ela aqui. A empresária tá viajando pra tudo quanto é. Fazendo show ali. Não, é, o começo é gostoso, né? E vai pra frente já faz. Faz tempo. Quantos anos, faz? Não, mas é... Fazer o importante, é fazer o que gosta, não é mesmo? Sim, sim. É, o Luan Santana faz o que ele gosta. E ganha também. Ele ganha. Não tem nem ideia do que ele ganha. Ô gente, mais uma vez ficava satisfeito que eu apresento assim pro nosso programa aqui. Viu, gente? Obrigado. 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 Que eu sei poder, então já tem a chave aí no marido. É só o preganhão fechadura. A gente, muito ele paga. Ó, nós vamos no ligeiro conversar. É no prazinho curto nós estamos voltando. E antes, olha, precisa assistir, continuar assistindo aí o DVD do Mocoque e Paraíso. O Mocoque, contando as histórias deles aí e tem também o Paraíso cantando com o Tião Carreiro. Vigia só com o DVD. É bom. No São João Supermercados tem de tudo, todo dia. Tudo de carinho, tudo de amor, tudo de atenção, tudo de amizade. No São João Supermercados, além dos melhores preços e de super ofertas, você encontra amigos. Funcionários competentes garantem um atendimento diferenciado para que você leve sempre um pouco de nós em todos os momentos do seu dia. É assim que a gente trabalha. Para te ver feliz, o São João Supermercados sempre tem de tudo, todo dia. O povo fala que quando vai ajeitar a documentação do automóvel, dá um ribulisco na cabeça que é campeão despachante com ciência. Eu não tenho essa preocupação, sabe, mano, de quê? Eu levo a documentação lá na Nelly Despachante. Lá eles não começaram nem ontem, nem Andrés Antônio. Eles já dobraram o horizonte. É mais de 40 anos no ramo de despachante. Nelly Despachante. Licenciamento, emplacamento e transferência de veículos. Na rua Custódio Ribeiro Sobrinho, número 12, 3551-2372. Até a Luísa que tá no Canadá, tá vindo pra cá. Chofera pra cá vocês também. E a documentação sai certinho. Ô, gente, vocês vão fazer festa batizada, casamento, aniversário, ficar matutando onde é comprar os ingredientes pra festa? Olha, procura padaria bandeirante. Sabe mais de quê? Vigia só o sortimento de mercadoria que eles têm. Tortas, bolos, doces e uma infinita variedade no ramo de panificação e confeitaria. Além, é claro, de um delicioso pão francês quentinho a toda hora. Sem falar no atendimento com toda a atenção que você merece. Padaria bandeirante, sempre um passo adiante. Música 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 Escritório Contábil Esmargeace. Há 23 anos, estabelecido em Guaxupé. O Escritório Contábil Esmargeace presta serviços contábeis nas áreas de comércio, indústria, prestação de serviços para empresas, associações, pessoas físicas e profissionais liberais. Perícias trabalhistas, previdenciários e civil, auditoria e completa assessoria. Além de declaração de imposto de renda pessoa física. E está estabelecido na rua Engenheiro José Silveira, número 100. Telefone 3535513688 ou 35517525. Minguilo e Rede Construai prepararam uma festa de preços baixos, aproveite. Gabinete para banheiro completo 60 centímetros, 279,80. Pisos e revestimentos Machopar Extra, 8,80 m. Piso Extra Rochagress, 7,90 m. Revestimento Porto Ferreira Branco Liso, 17,50 m. Churrasqueira Três Espetos, 359 reais. Porta Quadriculada Sassazac Belfort, 295,80 reais. Veneziana Sassazac Belfort, 1 por 1,5, 259,80. Porta Sanfonada Areia e Branca, 59,80. Esse mês, um carnaval de ofertas, aproveite. Tô aqui com o Mococa e Paraíso. E o Adão, que veio também nos acompanhar, porque é um grande violeiro. E tem uma coisa. Eles vão contar a história deles hoje maravilhosamente bem. E eu tenho certeza que a história deles é um livro. Não vai dar pra contar tudo aqui. Mas vamos ver uns pedacinhos, né? E aí, Mococa? Ah, a minha história é... Se eu for contar, você vai chorar. Vim falar até que você era amigo do Silvio Santos. Eu era amigo do Silvio Santos. Morei junto numa pensão com ele. Eu, ele e o Canarim. Mas eu não sabia que o Silvio ia ficar rico assim. Se não, eu garrava nele e não largava nunca mais. Ali na rua, você bateu com ele. Mas é porque eu soube que ele queria te dar a sociedade. Você não quis, porque você não gosta daquele negócio de baú da felicidade. É, eu não quis, porque não quis, né? É. Mas é uma brincadeira. A gente agradece. Fiz muito show pro Silvio, junto com o saudoso Moraí. Que Deus o tenha em bom lugar. O Barnabé também. Rodamos muito esse São Paulo. Então, a gente tem um passado até bonito. Sofrimento, mas alegre, né? E o que a música representa pra você? Pra mim, é a minha vida. Eu sou casado com a música. A música, pra mim, é meu amor. Tudo que eu tenho, que eu vou, que eu quero, é com a música. Imagina você levantar com o violão na mão, acordar na madrugada e pegar um violão. Eu acho isso tão bonito. Isso é que eu faço todo dia. Isso é dom, né? É dom. É dom isso. Eu chego em casa agora, eu posso estar com a maior fome. Eu chego, a primeira coisa que eu faço é pegar o violão. Eu sei que esse é um dos grandes compositores brasileiros. Tem música com um monte de artistas. É isso mesmo? Tem bastante, graças a Deus. Todos os amigos. Eu acho que eu já gravei com todos. Tem, é um pouquinho de cada um, né? E essas músicas que vocês vão cantar, são músicas de compositores amigos? De amigos e tem nossos. Sua também. Tem música minha com José Fortuna, com Caetano Herba, com Jesus Belmiro. Por que vocês não cantam? Não é pra nós? É. Um pedacinho. Mais um concorrezinho ainda. Isso, pra lembrar do meu irmão que tá lá no céu vendo nós aqui, o meu querido, saudoso Adalto Santos. Os dois, Adalto Santos e o João Pacífico. Que não saia lá de casa, nós tomava umas bilhetinhas junto. O Adalto que me chamava de irmão, é irmão mesmo. Que Deus o tenha. Fazer um pedacinho do cesto de papel. Sentei juntinho à minha mesa para lhe escrever, por incrível que pareça eu não consegui. Tal era o meu desespero, pra ela saber, se isso assim não se bastasse as noites que perdi. Vai perder de noite, né? Agora essa música era de quem? Essa é do Adalto dos Santos. Adalto dos Santos e o João Pacífico. E a música desse homem aqui, ó. Ah, sim. Ah, nós vamos cantar bastante, né? Eu vou cantar. Essa aqui é a... Tipo um pedacinho da mala amarela, né, Dão? Música Eram quatro e meia, passava um pouquinho, um fosco clarinho, rasgava o vajão. Era o trem no torno que vinha apontando, e logo parando na velha estação. Meu corpo tremia, meus olhos molhados, o meu pai do lado e a mala no chão. Beijei o seu rosto e disse na hora, o mundo lá fora me espera, paisão. Fala uma coisa, você que é um grande compositor, como é que é essa história da parceria? A parceria... É, vou contar a história mais ou menos assim, às vezes... Uma das primeiras músicas que eu fiz de parceria com Caetano Erba foi o Saco de Ouro. Eu tava contando, conversando com Caetano Erba e contando a vida do meu pai pra ele, entendeu? A vida mesmo porque amansava um porro, um cavalo. Então ele fez essa história, eu musiquei e fizemos juntos aí, é o Saco de Ouro. Que não pode faltar em nós, todo show tem que cantar o Saco de Ouro. E quem fez a letra e quem fez a música? A letra, o Caetano Erba fez a letra e eu fiz a música. Ah, você fez a música. Mas você faz a letra também? Também, também. E essa inspiração, é a noite, é o dia? Não, não é qualquer hora, às vezes tá no trânsito aí, a gente vê uma palavra... Vê um assunto, é coisa de Deus. É coisa de, sei lá, a gente por causa de uma palavra a gente faz a música toda. E o povo sabe que o Paraíso cantava com o Saudoso, tinha um carreiro. Isso. E eu com o Saudoso, o Moraci, que nós gravamos muitos discos. E até hoje, tá até entrando no DVD uma música que eu gravei com o Moraci, que a gente canta com o Chico Rei Paraná, que é a Jardineira do Adeus. E por que não um pedacinho? Cadê aqui, Barra? Em 1953, às cinco da tarde de um dia qualquer, Deixei minha terra em busca de sonhos, mas não fui despeito de alguma mulher. A minha mãezinha me deu um abraço, senti que o pranto turvava a minha vista. Adeus, meu menino, Jesus é teu que, que sejas um dia um grande... Paraíso, vamos lembrar também do nosso grande amigo, saudoso Palmeira, do nosso querido Ido Maruzan, saudoso também, que nós cantamos a chamada dele aqui, ó. Música Quando te perdi, não compreendi tua ingratidão Fiquei a cismar, sem me conformar com a solidão A nossa casinha, na beira da linha, tão triste ficou Só o teu perfume, fazendo ciúme, foi o que restou Foi mesmo, né, Paraíso? Perfume das flores, perfume de nossos amores Vamos lembrar um pedacinho da moda do saudoso Zé Fortuna, paraíso Foi uma das primeiras músicas que eu fiz parceria com o Zé Fortuna E uma que deu leite pra todo mundo, né? Vamos lá, Dãozinho! Quando há muitos anos foi aprisionado nesta cela fria No segundo andar da penitenciária, lá na rua eu via Quando um jardineiro plantava um empêro e ao correr dos dias Ele foi crescendo e ganhando vida Enquanto eu sofria Meu IP Clorida, junto à minha cela Hoje tem altura em minha janela Só uma diferença, há entre nós agora Aqui dentro as noites Não tem mais aurora Quanta claridade tem você lá fora Obrigado! Pois é, Paraíso, nas nossas andanças, no nosso trabalho, nas nossas gravações Nós não poderíamos deixar de falar dos nossos amigos que já se foram, né? Isso! Quero falar do Moraci, que me deu tanta glória E nós trabalhamos tantos anos juntos, gravando Música 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 Quando eu cheguei em São Paulo, a primeira pessoa que eu encontrei foi o Saudoso Torre Ô, rapaz, já vem pra luta, hein? Foi por aqui Aí eles falavam em 78, falei, meu Deus, será que eu gravo um 78? Lutei e não consegui Aí inventaram o compacto, aí eu com o Morai fizemos dois Aí inventaram o LPzinho, fizemos mão punhadinha Aí com o Moraci fiz 33 discos na outra gravadora E depois agora com você, quantos nós já estamos, né? Já estamos Um punhado, né? Um punhado também E por isso nós temos uma música que a gente vai relembrar do Moraci Que todo show nosso agora, meu e seu A primeira música que a gente abre o espetáculo é essa aqui, ó Música A igreja estava toda enfeitada Muita gente na calçada Eu também estava lá Só Deus sabe a tristeza que eu sentia Pois casava nesse dia Quem jurou sempre me amar Lembra, né, Paraíso? E você? Tem... a história é longa também Mas como vem um gravando de Paraíso É de 79 pra cá Então a gente quer lembrar também Nos anos 80 Eu gravei com o Tião Carreiro Candieiro da Fazenda Vamos lembrar aquele tempo De Lourival de Santos e Jesus Belmiro Candieiro da Fazenda Chibante, valente, bordado e coração Marmelo, marcante, carreiro, pai João Na frente o candieiro, menino de pé no chão Ele era apaixonado pela filha do patrão Ai meu Deus, o menino era eu Ai meu Deus, o menino era eu A paixão virou ferrão Como fere o peito meu A menina se formou Tem um diploma na mão Eu na escola do mundo Não aprendi a lição Hoje ela é casada Está morando na cidade Está nos braços de outro E eu nos braços da saudade Ai meu Deus, o menino era eu Ai meu Deus, o menino era eu A paixão virou ferrão Como fere o peito meu Pai João já foi pro céu Sua boiada morreu O velho carro de boi Nem sei o que aconteceu Eu não bati na boiada Eu não bati na boiada Mas o mundo me bateu A paixão virou ferrão O boi de carro sou eu Ai meu Deus, o menino era eu Ai meu Deus, o menino era eu A paixão virou ferrão Como fere o peito meu O candier da fazenda, né? Isso, paraíso Paraíso, para lembrar O tchão fazer um pedacinho De uma moda Também Perguntei o preto velho Por que chora meu herói Preto velho respondeu É meu coração que dói E agora é tua vez, paraíso Isso A gente quer prestar uma homenagem também Você estava falando do Torres Então a gente lembra muito bem Quem inventou a gravação de viola e violão Foi o Torres O Torres que inventou gravar viola com violão Paraíso, o pessoal gosta de saber como nós dois começamos Isso Você sabe que nós já somos amigos velhos, né? Há muito tempo Por sinal, você é meu compadre, né? É, padrinho do meu menino E nós nos conhecemos Eu cantando com o Moraci Você com outros parceiros Com o Tchão E assim que nós perdemos os parceiros Apesar de eu assistir os primeiros ensaios Seu com o Moraci Aí, tá vendo? Lembra, sim, paraíso E eu fico muito grato de saber Que tem um amigo, um companheiro do meu lado Todas as horas Fala, que jeito? A gente se emociona para isso Porque a gente lembra de tantos amigos que Deus já levou Isso Nosso grande amigo João Pacifo, Adalto, Zé Fortuna, Goiá Moraci É uma história importante Sim Interessante Quando A gente já Já conhecia há muito tempo Eu e o Mococa Mas Quando nós combinamos de fazer dupla Então Nós nem combinamos nada Não combinamos nada Eu encontrei com você na praça Falei, paraíso, onde você vai? É Eu vou num lugar aqui E eu sei Falei, eu tô indo Eu ia lá na sua casa hoje Falei, então vamos comigo ali Isso mesmo O interessante É A coincidência Que nós cantamos uma música Que você foi Buscar lá em casa Nossa Isso foi em Em 69 Então eu tô buscando No fundo do baú Isso E eu fui pegar E eu fiquei dois dias de tocar Era para esperar o seu ex-parceiro Isso Para mim pegar Amor, é essa aqui Olha que velho Navegando Vida fora Pelo mar Da esperança Aprendi Desde criança Sobre as ondas Me manter Ao raiar da juventude Vi passar depressa os anos Amarelos Desenganos Consegui sobreviver Quando o Mococa formou a dupla com o Moraci O Goiá falou para o Mococa Lá em Santo André tem uma dupla Cristiano e Cristalino Eles estão com uma música minha E parece que eles não vão gravar mais Essa dupla era eu e meu amigo João Num domingo o Mococa e o Moraci foram lá atrás da música Nós ensinamos a música para eles Passamos um domingo todo ensaiando lá Mococa e o Moraci Mas eles não gravaram no primeiro disco Gravaram depois Mas gravaram muito sucesso E esta música também foi sucesso Mas em 85 o Moraci nos deixou Um dia eu e o Mococa nos encontramos na praça Juru Mesquita E combinamos nós de fazer a dupla Pois a música que fizemos do teste foi essa mesma música Maravilha Estamos aqui na casinha de Caboclo Essa é a verdadeira Aqui da Estança Alto da Serra Nosso grande amigo Eloy O Neve Construiu essa casinha aqui no tempo Maravilha Gostaria que estivesse aqui com a gente Nono Basílio Que gosta de uma casa de Caboclo Maravilha Tenho certeza que essa casinha É a mascote da Estança É essa aqui é Maravilha Que alegria, que satisfação Estão gostando pessoal? Se você está gostando A gente está muito mais Porque daqui a pouquinho tem muita gente bonita e maravilhosa Muitos amigos aí Para cantar para vocês E agora o que nós vamos fazer? Vamos lá para o show para isso? Vamos para lá Agora que vai começar No São João Supermercados tem de tudo todo dia Tudo de carinho, tudo de amor, tudo de atenção, tudo de amizade No São João Supermercados Além dos melhores preços e de super ofertas Você encontra amigos Funcionários competentes garantem um atendimento diferenciado Para que você leve sempre um pouco de nós em todos os momentos do seu dia É assim que a gente trabalha Para te ver feliz O São João Supermercado sempre tem de tudo todo dia Minguilo e Rede Construai Prepararam uma festa de preços baixos Aproveite Gabinete para banheiro completo Sessenta centímetros Duzentos e setenta e nove oitenta Pisos e revestimentos Machopar Extra Oito e oitento metro Piso Extra Rocha Grass Sete e novento metro Revestimento Porto Ferreira Branco Liso Dezessete e cinquenta metro Churrasqueira Três Espetos Trezentos e cinquenta e nove reais Porta Quadriculada Sassazac Belfort Duzentos e noventa e cinco reais e oitenta centavos Veneziana Sassazac Belfort Um por um e meio Duzentos e cinquenta e nove oitenta Porta Sanfonada Areia e Branca Cinquenta e nove oitenta Este mês um carnaval de ofertas Aproveite Escritório Contábil Esmargeace Há vinte e três anos estabelecido em Guaxupé O Escritório Contábil Esmargeace Presta serviços contábeis nas áreas de comércio Indústria Prestação de serviços para empresas Associações Pessoas físicas E profissionais liberais Perícias trabalhistas Previdenciárias E civil Auditoria E completa assessoria Além de declaração de imposto de renda pessoa física E está estabelecido na rua Engenheiro José Silveira Número cem Telefone Trinta e cinco Três cinco cinco um Três meia oito oito Ou três cinco cinco um Sete cinco dois cinco Música 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 Mais de quarenta anos no ramo de despachante Nelly despachante Licenciamento Emplacamento E transferência de veículos Na rua Custódio Ribeiro Sobrinho Número 12 Três cinco cinco um Três cinco cinco um vinte e três sete dois Até a Luísa que está no Canadá Está vindo para cá Chofera para cá Vocês também E a documentação sai certinho Música Ô gente, vocês vão fazer festa batizada casamento aniversário Ficar matutando onde é comprar os ingredientes para a festa? Olha, procura padaria bandeirante Sabe mais de que? Vigia só o sortimento de mercadoria que eles têm Tortas, bolos, doces e uma infinita variedade No ramo de panificação e confeitaria Além, é claro, de um delicioso pão francês Quentinho a toda hora Sem falar no atendimento Com toda a atenção que você merece Padaria bandeirante Sempre um passo adiante Tchau, tchau Música Ô gente, passando aqui No nosso programa hoje Aqui para tomar um café adoçado com rapadura É a dupla Pepe É Pedro Henrique e Paulinho Tocando tudo quanto é tipo de música, né Paulinho? É isso aí, né, senhorinha? Quer dizer que então, Pedro Henrique é ele? Isso E Paulinho só pode ser você Não é possível não é Só vai tocando música aí É sertaneja mesmo aí Um pouco de música raiz A gente canta um pouco de música nova também A gente costuma cantar nas fernesses, entendeu? Isso Então, é um prazer imenso participar desse programa Nós que estamos te vendo com o presente de vocês aqui Você canta música mais estilo de quem assim, mano? Pô, a gente canta bastante Belmonte Amaraí, né Pedro? Isso, praticamente bastante estilo, né? Belmonte Amaraí, Lil e Léo, alguma do Tião Carrera Não tem aquela dupla sertaneja que não canta Isso, é, não pode faltar Música saudável Isso E música de vocês, vocês tem música de vocês também? Sim Por enquanto ainda não Mas já estamos temperando alguma Mas já estamos temperando alguma Logo, logo a gente já vai ter Não, mas vai estar chanfeirando O que vocês temperaram pra nós aí? Olha, nós preparamos uma música bastante conhecida Uma música bastante do campo, bastante raiz Bastante gente conhece ela Do Belmonte Amaraí Gente de minha terra Tá no tempero, então chofeira pra nós daí Vamos lá Pedro Henrique e Paulinho Música Fiz tanta homenagem ao interior E ao trabalhador de alma gentil Os versos que fiz os colegas gravaram E se espalharam por esse Brasil E a saudade da minha terra Tornou-se um hino na voz do meu povo Porque quem deixou sua terra querida Embora alcançando sucesso na vida Não há quem não queira bebê-la de novo Quem é que esquece o campo, a cascata O lago, a mata, a pesca de anzol O gado pastando o capim no atalho Molhado de orvalho brilhando ao sol E a gentileza daquele povo Que a todos despensa o mesmo calor Eu gosto da vida também da cidade Sei que existe a felicidade Mas deve ser filha do interior Nos bailes da nossa eu sempre cantava E alguém que me amava chorava por mim Depois eu dançava no grande terreiro Sentindo o cheiro da flor do jasmin E até hoje ainda sinto Aquele perfume pairando no ar Me faz reviver a feliz mocidade É o perfume da doce saudade Que nada no mundo consegue apagar É quase mistério a vida da gente A luta da mente É quase queimando Aquilo em que hoje se vê na fragada Talvez será nada em nosso amanhã E a saudade da minha terra Está em minha alma em todo meu ser Nos palcos da vida eu vou trabalhando Mas quando sentir as cortinas fechando É na minha terra que eu quero morrer É isso aí, Pedro Henrique e Paulinho Isso, né? É a dupla que canta Bermonte Amaraí de dia e de noite, né? A cena fica puxando a música lá do Bermonte Amaraí, né? É bom sempre lembrar que Bermonte Amaraí Que foi e até hoje ainda é O Amaraí ainda está na Parada de Sucesso Eles fizeram muito sucesso E tem música igual fala essa música A saudade da minha terra tornou-se um hino na voz do meu mundo Aí ele cantou muito Foi muito sucesso, né? Não há lugar no mundo que não conheça essa música, né? É, porque é um que já E os piquititinhos que vem aí também Já vem aprendendo, né? Eles já vem cantando É verdade Nós escolhemos mesmo a música aí do Bermonte Amaraí E qual é a outra que você tem para choferar para nós? Vamos fazer outra do Bermonte Amaraí? Vamos, espera, mas... Uma ligeira, mas... Você quer mandar para quem? Pode mandar para as pessoas aí Essa música eu quero oferecer então Especialmente para o Zé Carlos que está aqui com nós Entendeu? Para todo o pessoal que está assistindo Para minha esposa, Alice E para todo o pessoal que gosta da música sertaneja Essa eu vou mandar lá para o Rodrigo Lá para o Rodrigo lá do Açougo, né? Que está assistindo o nosso programa E também para o Donizete lá do bar Donizete agora Que ele reúne a companheirada lá Sexta-feira de tarde no sábado Reúne a companheirada lá para assistir o nosso programa lá Vai mais de... Três Uns três, quase Manda um abraço para ele lá E essa música para ele, né? Essa música também Vamos lembrar de mandar para o Quim, né? O Quim já esteve participando desse programa É, o Quim mandou um abraço para o Quim O Quim da Viola, né? Isso E eu gostaria também, Pauline, de mandar essa música especialmente também para a minha família que está em casa nos assistindo, né? Isso A Marcinha, o Jean, a Ludmila Vai mandar um abraço para ele lá e para assistir o nosso programa Não perder o vídeo do nosso programa também Com certeza Está no ponto aí? Moda boa tem que ser, ser tocada mesmo Não pode parar de tocar Porque igual o Caboclo Caboclo chegou para a sogra dele Falou para a sogra dele Escuta, minha sogra Se eu morrer, você só vai chorar por causa de mim? Ela falou, claro que eu vou chorar Você sabe que eu choro para o Carquinha Procaria Então, coisa boa tem que tocar Acho uma fera para lá Recordo com saudade Seus encantos mercedita Perfumada, flor bonita Me lembro que uma vez A conheci num campo Muito longe numa tarde Hoje só ficou saudade Desse amor que se desfez E assim nasceu Nosso querer Com ilusão Com muita fé Mas eu não sei Por que esta flor Deixou-me dor e solidão Ela se foi Com outro amor Assim me fez Compreender O que é querer O que é sofrer Porque lhe dei meu coração O tempo foi passando As campinas verdejando E a saudade só ficando Dentro do meu coração Mas apesar do tempo Já passado Mercedita Essa lembrança palpita Na minha triste canção E assim nasceu Eu posso querer Eu posso querer Com ilusão Com muita fé Mas eu não sei Por que esta flor Deixou-me dor e solidão Ela se foi Com outro amor Assim me fez Compreender O que é querer O que é sofrer Porque lhe deu Meu coração Paulinho, Pedro Henrique e Paulinha Vocês estão temperados mesmo São temperadinhos mesmo Faz quanto tempo Vocês já estão cantando juntos? A gente se conhece Já faz uns 5 anos, né Pedro? Isso Mas vocês cantam para mais de hoje A gente começou cantando juntos Assim por brincadeira E tal E esse negócio vai até hoje Sabe? Sempre que tem festinha Quermesse Qualquer coisa que o pessoal Convida a gente vai Então deixa o telefone do 6 E o pessoal Convidar vocês aí Nas fernas Quermesse Não é mesmo? Então quem quiser Entrar em contato com a gente Entra em contato pelo telefone 3551 2955 Que a gente vai com todo prazer Ele está passando No aparelho do rodapé No televisão do 6 O telefone deles aí Viu? Para fazer uma festa Para fazer festa Numa quermessa Uma festa para a entidade Arrecadar dinheiro E aquelas coisas Para a entidade, né? E você vai choferando aí A gente vai Isso é muito bom Parabéns Vai sempre podendo ajudar É muito bom É melhor do que ajudar Do que ser ajudado É verdade E o que é que vocês Vai estar no tempero Para choferar para nós Mais uma moda Vamos cantar uma Do Lil Léo, Pedro? Vamos lá, ué Lil Léo é uma música Bastante conhecida também Caminheiro Caminheiro Isso Pro rumo da minha terra Por favor, faça a parada Na casa branca da serra Ali mora uma velhinha Chorando o filho seu Essa velha é minha mãe E o seu filho sou eu Oi, caminheiro Leva esse recado meu Por favor, diga pra mãe Se eu aprendo o que é meu Cuidar bem do meu cavalo Que o finado pai me deu O meu cachorro campeiro Meu galo índio brigador Minha velha espingarda E o violão chorador Oi, caminheiro Me faça esse favor Caminheiro Caminheiro diga pra mãe Para não se preocupar Se Deus quiser esse ano Eu consigo me formar Eu pegando o meu diploma Vou trazer ela pra cá Mas se eu for mal nos estudos Vou deixar tudo e volto pra lá Oi, caminheiro Não esqueça de avisar Oi, caminheiro Não esqueça de avisar Não esqueça de avisar Não esqueça de avisar Eu apresento vocês no nosso programa aqui. Assim que vocês pudessem dar outra vortinha. Tomar um café doçado, rapadura com nós. Mandar mais música para nós aqui. Pode deixar. Sempre que a gente tiver a oportunidade, a gente vem participar. E é uma satisfação muito grande para a gente. Agora eu tenho o endereço de telefone dos três também aí. O Brasil está com nós aqui através. Porque vocês logo lá vão estar com nós no nosso programa através aí. Tá bom? Se Deus quiser. Ô gente, e eu também estou indo embora. Um beijo no coração do seu estudo. Até o próximo programa. Se Deus quiser. Se Deus quiser.